Coronavírus. Os brasileiros repatriados e os envolvidos na operação regresso passaram por avaliações clínicas neste domingo e permanecem sem sintomas da doença. E o Brasil continua sem casos do novo coronavírus. O Ministério da Saúde monitora quatro suspeitas. Todos os estados e o Distrito Federal já entregaram ao governo federal o plano de contingência para o coronavírus, batizado pela Organização Mundial da Saúde de Covid-19. O documento aponta estratégias de prevenção, vigilância e assistência e traz detalhes de como cada federação deverá enfrentar a doença caso chegue aqui. Os planos já estão no site do Ministério da Saúde. A gente montou dentro do COE uma força de trabalho entre as diferentes secretarias, principalmente da atenção primária especializada. Existe um processo de revisão e repactuação com os estados e acordado com os estados o que é necessário mudar em cada plano. O governo federal também lamentou a morte do bebê por sarampo no Rio de Janeiro. É o primeiro óbito do ano no país por causa da doença. E atualmente são 337 casos confirmados de sarampo no Brasil. Essa criança tinha nove meses, não estava vacinada. Desde o ano passado estamos reiterando a necessidade de vacinação das crianças. E temos conversado e dialogado muito com o estado e com o município do Rio de Janeiro que estão fazendo um esforço muito grande para aumentar a cobertura vacinal. Estamos com vacina suficiente, temos a disponibilidade dela gratuitamente em mais de 36 mil postos de vacinação. E não é possível termos um óbito sequer de uma criança ou de uma pessoa por falta de vacinação.